Para o qual está algo exitoso semana passada, Eagle LNG, a visitar Aruba, já WIPS, a logra firma um Exclusivity Agreement, que não é LOE, Letra of Intent, já chega num agreement, e se aqui está pré-negociaciona, o siga agora aqui para chegar no contrato final, mas não só compreender de tanto, o CEO, Sean Lalani, e também o Vice-Presidente de Business Development, Felipe Pinto, quanto a parte aqui, e o amigo colega Rocco, a reunir uma hora, no nome da fracção do MEP, do Parlamento, a dar uma explicação ampla de que o Rebesa aqui, depois do contrato aí, a mesma hora, ele vai invertir, se inversiona, por exemplo, da parte de engineering, ele vai correr full de pipa de refineria, tem a web, para ver a situação, e promete que ele vai, de maneira aqui, inversiona o CUMSA, até promete que o contrato final está firmado. uma inversão de alrededor de 185 milhões de dólares, na juni, aproximadamente, da experiência, nós, logo, chegamos assim, colocamos na tabiça moveteira, com essa coba, a direita, com essa construção full force, e nós, logo, cria trabalho para 150 pessoas, a construção dura por menos um ano e meio, 18 anos, para não portar open running, pois tem perspectiva e tem esperança de a companhia de gás aqui, e o resultado final também vai estar, com tanto web de gás aqui, vai correr mais limpo, mas também vai chegar no final, com o baixo preço de água e corrente. Nós estamos contentos, que a primeira parte aqui, e nós estamos pendentes, para a parte de negociação, com a refineria, com a tambiça andando, e vai ter o futuro brilhante, vai ter a luz no horizonte, vai estar mais positivo, pois aqui este projeto, que nós vamos ter, para nos traspasar, do que tem problema aqui, no ano de recuperação, depois da pandemia, para a nossa economia de sua totalidade, e para cada conciudadano, que está vivo no povo aqui. Algo que eu quero terminar, com a lamentar, na mesa, nos explica que nós estamos, está 10 anos, acaba de tempo de valer, que nós queremos, para a pura bem, e nós conseguimos, por diferentes razões, e muito especialmente, o governo anterior, que nós temos outra ideia, de que talvez, tem expectativa, de um projeto grande, para firmar outro tipo de contrato, de maneira cítica, com o grupo aqui, em nós estamos. Então, lamentablemente, nós temos calculações, via cifras, no oficial do web, que o web, mesmo publicado, durante o ano, que nós temos, no web site, e com as cifras, a duna, que tem 10 anos, e a firma, 10 anos passada, a web, vai ser, 390 milhões de dólares, entre compra fuel oil caro, e compra gas LNG. Essa é a embegadura, realidade, de que nós vamos, de fuel, que nós vamos, vai ofertar no futuro, e vai ofertar para gas, que está muito mais limpo. Eu quero compartilhar isso aqui, terminando, Pidi Pueblo, vai ficar positivo, vai ficar caro e esperança, pois essa aqui, tem anos de recuperação, para nós, por juntos, sacar a rua, para adelante.